A CIDADE NO BRASIL 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 Aventura a luz, o coração todo, terá uma paz, um amor eterno Aventura a luz, não se sente que eu toque, pois a verdade é uma ofensa Aventura a luz, o coração todo, terá uma perfeição, a deslilha que tem a festa de ti é E você, a vida que tem de mim, o que não terá, a infecção é o carença Aventura a luz, o coração todo, terá uma paz, um amor eterno Aventura a luz, o coração todo, terá uma paz, um amor eterno Aventura a luz, o coração todo, terá uma paz, um amor eterno Aventura a luz, o coração todo, terá uma paz, um amor certeza Aventura a luz, o coração todo, terá uma paz, um amor eterno Obrigado.